E aí galera e malta do canal, como é que tá? Tudo bem com vocês? Ó galera, hoje eu vou fazer um surf um tanto improvável Eu tô agora, nesse momento, em Barcelona, no mar Mediterrâneo E, paz, tem ondinhas, então hoje eu vou dar uma surfada, vou mostrar pra vocês É a primeira vez que eu tô fazendo uma viagem pro Mediterrâneo pra pegar onda E eu surfei agora essa semana, tem uma ondinha, tem uma valinha Gravei ontem com a GoPro Max e vou deixar também as imagens aqui no meio do vídeo O pamento ali já tá pronto, aqui o pé de patozinho, a pranchinha Também, pra quem não sabe, tem aqui os produtos do Onda Bela, galera Tá meio bagunçado aqui, não liga não Mas tem aqui as bermudas do Onda Bela, em camisetas de Onda Bela, tem essa aqui também E vocês podem adquirir tudo aqui no ondabela.com E vou botar aqui minha bermudinha Onda Bela, pegar o pé de pato A água tá quente, então vai dar pra surfar de bermuda E vou mostrar pra vocês aí como é que é uma mediterrânea, nem onda Meio esquisito, né? Mas vamos lá pra água que eu vou mostrar pra vocês Só porque eu falei, nem tem muito vento Mas o bar tá hoje, tá bem pequenininho, tá menor do que ontem A Tati, que é minha amiga daqui, que me mostrou as ondas, que me explicou como é que funciona Basicamente que ela entende essa parte meteorológica Ela me explicou que as ondulações aqui, elas são bem diferentes do oceano Porque, primeiro, uma coisa interessantíssima Não tem variação de maré, tipo, a gente nem sente Eu vim pra praia andar várias horas diferentes E não tem variação nenhuma Tipo, é tão pequena a variação das marés Que a gente nem nota E outra coisa super engraçada É que aqui a gente olha a previsão, né? Cara, muda muito, muda muito mesmo Então, não é tão constante quanto um oceano E também não é tão previsível Então tá toda hora meio que mudando Hoje, basicamente Parecia que ia ter mais onda do que ontem Mas ontem tava até maior do que hoje Mas dá pra surfar Eu vou pra água e vou mostrar pra vocês E aí, o YouTube é tipo um videogame Um obstáculo Tu desce a onda, dá um touch aqui, ó Ganha dez pontos E aí O que é isso? O que é isso? Vamos lá. Vai ser louco, hein? Oi, você que não é inscrito aí, eu já vou chamar aqui para se inscrever aqui no canal, porque tem muita coisa virada vindo por aí, então as vezes viram aqui embaixo. E eu vou deixar já aí uma informação legal, o plano que eu tô querendo fazer. Um tatuinho, quem viu aí o tatuinho, como é que tá ficando, vou deixar o link aqui em cima do vídeo. Tá liso, tá pensando. E um dos planos é fazer uma trip grande pela Europa, até a Itália. Então eu tô planejando ainda essa viagem, e vocês se inscreverem aí, e não perderem aí a viagem zonata. Então eu vou fazer aí virada com tatuizinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.